Venham lá, Malta, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já não fazia um vlog há imenso tempo, mas eu hoje vou fazer mais tatuagens, eu sei, eu fiz há pouco tempo, mas o estúdio em que eu fiz tatuagens, uma das tatuadoras está a fazer uma promoção, portanto, olha, eu aproveitei e vou fazer três, são todas pequeninas, como é óbvio, e eu estou aqui a tentar pôr isto, mas está difícil. Já estou vestida, vou-me agora arranjar, vou fazer a minha maquiagem, e assim, também já fiz o cabelo, fiz assim uns caracoazitos, umas ondasitas, já não fazia caracoaz há imenso tempo, mas, olha, eu já apeteceu-me, e pronto, basicamente vou agora fazer a minha maquiagem, e depois já falo melhor com vocês, estou a tentar tirar este brinco, mas ele não quer sair. Vai do bem, eu estava à procura de umas argolas assim, parteadas, mas daço, e não encontravam lá nenhum, tipo, ou eram muito pequenas ou eram muito grossas, e encontrei na Parfois, e são bastante leves, e foram R$17,99, são daço, portanto, por isso é que são assim mais caritas, mas, olhem, só encontrei lá, portanto, se quiserem, já sabem que existe lá. Eu não gosto nada destes fechos, nunca consigo fechar isto. Bem, vou então arranjar-me, vou fazer um Get Ready With Me no TikTok, portanto, até já. Malta, eu não sei se dá para perceber, mas eu estou a suar imenso da cara, porque eu tenho uma luz literalmente na minha cara e está calor, tenho a janela toda aberta, a janela aos torres. Para além de estar a suar e cheio de calor, estou chateada, porque, supostamente, eu ia a um médico novo, a uma clínica boa, para tratar das minhas tendinites, porque eu já fui imenso e nunca ninguém me conseguiu tratar. Fizem sempre que são médicos e que tratam, e depois fica sempre tudo na mesma porcaria. Então, eu marco para uma clínica que toda a gente diz que é boa, que já fui lá, que curou tendinites, que é o que eu tenho mais, e marco para dia 17, isto no início do mês. Isto é mais por causa do meu esticão, porque as minhas tendinites, sinceramente, eu consigo viver mais ou menos bem com elas, menos a do joelho, que ela incomoda-me imenso no balé, mas pronto. Era mais por causa do esticão que eu dei em março e continuo a doer-me, então eu queria mesmo conseguir tratar disto. Então, eu marco para esta clínica, isto no início do mês, e só tinham para dia 17. Ou seja, eu tinha que esperar 17 dias para ser atendida, porque só tinham este tal que me ia atender. Ligaram-me a dizer que, afinal, ele não me pode atender dia 17, que só podia dia 18 ou 31. Eu dia 18 só podia de manhã, porque à tarde tenho um conselho de manskin, ou seja, eu não ia conseguir ir à tarde, e ele só tinha à tarde, ou seja, ficou para dia 31. Mas quer dizer, uma pessoa quer pagar, e esta clínica não é barata a atenção, e mesmo assim tenho que esperar um mês para me atenderem. Eu acho isto ridículo, até porque eu já tinha esta consulta marcada, tipo, há mais de uma semana, e só agora é que se lembram que não me podem atender. Se não me dissessem tão bem desta clínica, eu já não ia, sinceramente, porque acho isto uma falta de respeito. Mas pronto, tenho mais que fazer do que me estar esta teada agora neste momento, portanto, olhem, já gravei Get Read With Me, e eu queria ver se ainda conseguia gravar uma review de um livro, porque eu tenho duas reviews para gravar, e queria ver se conseguia, pelo menos, gravar uma, mas não sei se tenho tempo. Se agora é 2h06, eu ainda queria editar o Get Read With Me que eu fiz, e tenho que seguir às 2h30. Não sei, vamos ver se eu consigo, já falo melhor com vocês. Mal tente, portanto, já estou pronta, já me dei para o telemóvel, a MAC ficou assim, estou com este vestido, com esta mala, e com as minhas botas novas cowboys, são assim castanhas, e pronto, já são 2h30, portanto, vou andando, e é isso. Yeeeey! Mal tente, portanto, já cheguei. Mal tente, portanto, já cheguei a casa, estou nesta figura, porque estou com uma roupa um bocado mínima, porque estive a lavar e a pôr creme aqui nas minhas tatuagens, e pronto, basicamente, é isso. Agora vou começar a editar tudo o que tenho para editar, tenho TikToks para editar, vídeos do YouTube para editar, portanto, vou fazer isso, mas acho que primeiro vou dar aqui um jeito à casa. Então, eu sexta-feira era suposto ter gravado o vlog o dia inteiro, mas eu depois tive, assim, um meio como mental breakdown, portanto, decidi... não decidi, só não me lembra mais de gravar, porque não estava mesmo muito bem. Portanto, hoje é segunda-feira, o fim de semana já passou, eu tive trabalho, portanto, estamos aqui para retomar este vlog. Hoje, segunda-feira, já devem ser tipo 2h da tarde, eu vou agora filmar. Eu vou agora gravar e está tudo um bocado desarrumado. Vou gravar a review destes dois livros, eu gosto de ter sempre aqui um resuminho. Já fiz aqui o meu resuminho e desculpem esta barulheira toda, eu tenho a janela aberta porque estava com calor. Portanto, vou filmar os vídeos e já falo melhor com vocês. Malta, vídeo exterminado. Estou agora a beber aqui o meu matcha. Estou a beber. Já está quase a acabar, mas pronto. Vou agora editar, pelo menos, um deles. Eu queria meter hoje porque já tinha dois livros de dois livros para fazer e eu agora já vou ler outro. Portanto, by the way, vou começar a ler este livro da Colin, que é o Sempre Tu. Não agora, mas queria ver se conseguia começar a ler hoje. Não sei, vamos ver. Vou agora editar, também já é quase hora do lanche. Já estou a ficar com um bocadinho de fome. Bom dia, malta. Boa quarta-feira. Estou-me a sentir um bocadinho mal porque eu... No outro dia disse que ia gravar e depois acabei por não gravar quase nada. Portanto, olhem, hoje é quarta-feira e eu estou a fazer assim um reset day. Vai ser assim meio que um self-care day e organizar a casa, arrumar tudo. Portanto, basicamente é isso que nós vamos fazer porque quero deixar tudo pronto e arrumado e quero estar pronta porque amanhã vou a um concerto. Então decidi pôr estes dois dias também no vlog. Hoje porque estou a fazer assim um self-care day e organizar a casa. E eu adoro ver esse tipo de vlogs, portanto, vou adicionar hoje e amanhã que vou ao concerto. Portanto, basicamente é isso. Estive aqui a pôr esta Strawberry Overnight Lip Mask. Eu sei que isto é overnight e estamos durante o dia. Mas eu basicamente meti isto a toda hora porque isto hidrata mesmo os lábios. Então, eu meto a qualquer hora. Como podem ver, tenho o cabelo molhado e vou tomar banho. Enquanto estava no banho, estive a pôr roupa a lavar, portanto, vou estendê-la. Vamos organizar tudo em conjunto. Isto é das coisas que mais me irritam na vida. Eu estava aqui a lavar a minha janela, como vocês puderam ver, e vi um homem a mijar no meio da rua. Quer dizer, eu não o vi. Ele foi ali para um canto e quando saiu estava a apertar a breguilha. E eu tipo, porquê que fazem xixi no meio da rua e ainda por cima havia uma casa de banho ali para cima? Tipo, é sério, fazer as necessidades no meio da rua irrita-me de uma forma que eu não consigo explicar. É que eu nem tenho palavras. Eu fico mesmo com tanto nojo dessa pessoa. Tipo, não aguento xixi e mete uma fralda. Não tens de estar a mijar no meio da rua quando está toda a gente, tipo, à tua volta. By the way, eu não estou com nenhuma maquilhagem na cara porque eu estou a fazer um self-care day e a organizar a casa, a lavar tudo. Portanto, não vale a pena estar aqui com maquilhagem. Minha pele assim respira também um bocadinho. Já estive a lavar a roupa, já estive a estendê-la, já está a lavar mais roupa. A seguir vou estendê-la quando ela acabar. Estive a lavar todas as janelas. Já lavei a casa de banho e agora vou passar aqui para o pó. Baixão-me falta aspirar o chão e lavar o chão. Não estamos assim tão mal. Bom dia, malta. São agora 1h57, quase 2h da tarde. Eu vou agora começar-me a arranjar para o concerto que eu vou ter. O concerto é só às 10h45, mas eu quero fazer Get Ready With Me antes de ir para a casa da minha amiga. Porque depois de lá não me sinto confortável em fazer. Então o plano é fazer o Get Ready With Me e editar no caminho para lá. Portanto, não sei só me vestir. Eu vou com este vestido, mas como vou fazer Get Ready With Me já o vesti. Mas depois para lá vou vestir uma roupa mais casual. Eu não sei se tinha dito, mas eu vou ouvir os Manskin. Eu estou muito entusiasmada desde que eu os comecei a ouvir mais, que queria que eles cá viessem. Então estou a esperar tipo 2 anos. Não que seja muito, mas eu sou muito ansiosa com coisas assim de bandas e música. Eu quero ouvi-los já. Então, olha, estou muito entusiasmada. Vou-me começar a arranjar e já falamos melhor. Entretanto, eu fiz a minha primeira encomenda na Shaina. Eu nunca tinha encomendado nada na Shaina. Mas a Joana Gentil tinha encomendado uma coisa de lá que eu fiquei mesmo tipo curiosa para experimentar. Que era uma coisa para nós conseguirmos lavar melhores fones. Lavar, pronto, tirar a porcaria de lá. Os meus fones nem sequer são o problema. É a caixa dos fones que fica cheia de lixo. Então, encomenda isso. E uma amiga minha costuma sempre encomendar a joelharia dela de lá. Porque eles têm daço. E eu queria um colar já há imenso tempo com uma cruz. Mas não era uma cruz assim normal. Era assim daqueles mais chunky, mais emo vibes. Então, andei a procurar em todo lado. Nunca encontrava. E se encontrava, que não encontrava era daço. Era uma coisa mais ou menos parecida. E eu fui à Shaina e encontrei lá. Então, olha, fiz a minha primeira encomenda. Era suposto só chegar amanhã. E chegou hoje. Eles tinham-me enviado um e-mail a dizer que só chegava amanhã. Mas depois vieram hoje. Felizmente antes de eu sair de casa. Porque não ia dar jeito nenhum eu estar a sair de casa. E depois é que eles virem. Portanto, olhem, fiquei muito feliz. Porque eu queria usar esse tal colar com este tal que se vai ficar mesmo giro. Portanto, olhem, vou-me arranjar. E já falamos, Junior. Bem, a maquiagem é terminada. Acabei agora o Get Ready With Me. Portanto, só o Get Ready With Me do Outfit. Portanto, é isso que vou fazer. Também já editei o Get Ready With Me da maquiagem. Portanto, vou fazer agora o do Outfit. Edito depois no caminho. Porque este é mais rápido de editar. E falta-me só acabar a mala. Também só vou passar lá à noite. Portanto, não precisa de assim grande coisa. E já estou pronta. Malta, vídeos feitos. Este é o look final. Eu gosto imenso deste Outfit. Ignorem ali todas as tomadas. Mas pronto. Este vestido é da Paper Maya. As botas são antigas. São da Stradivarius. Este colar é da Shane. A pulseira é da Pandora. Este anel aqui é da Olivia. O resto dos anéis também são da Shane. Esta primeira pulseira é da Shane. A outra foi uma professora de ballet que me deu. Depois tenho aqui estas argolas que são da Parfois. E é tudo daço. E pronto. Este é o meu look. Vou levar aqui esta mala. Que ela é grande da Vespa. E pronto. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Transcrição e Legendas Pedro Negri